FALANDO EM MISTICISMO Falando em misticismo, existem algumas descobertas místicas e inexplicáveis no mundo que você também vai querer ouvir. Fique ligado para ver uma uma amaldiçoada, uma roda espiritual de propósito desconhecido e pedras misteriosas cuja essência ainda não é compreendida. PEDRA ZICA Outra jada interessante está associada ao Peru. Na década de 60, pedras estranhas apareceram no mercado negro de antiguidades do Peru, vendidas por caçadores de relíquias. As pedras receberam o nome da cidade de Ica, perto de onde a coleção foi encontrada. Inicialmente, a coleção era enorme e incluía muitas pedras de peso diferentes, de 15 gramas a meia tonelada. Parte da coleção foi perdida, mas os cientistas ficaram com algumas. Eles não entendem o que as pedras significam. De acordo com uma versão, as pedras são de origem antiga, mas não há provas disso. É impossível determinar a idade real das pedras, mas muito mais interessante são as histórias nas pedras. Que contradizem a cronologia histórica. Nas pedras de Ica, você pode encontrar a batalha entre humanos e dinossauros, por exemplo. Um mapa de Atlântida, imagens de cirurgia de transplante e outras imagens igualmente estranhas. Tudo isso não é característico de artefatos antigos, e as pedras de Ica são aparentemente antigas, afinal. Se sim, isso significa que a história como a conhecemos está completamente errada. Se não, significa que alguém conseguiu fazer uma brincadeira legal e enganar os cientistas. Isso é tudo pessoal. O que você acha dessas pedras e outros artefatos misteriosos e assustadores desse episódio? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.